essa cronologia, só para a gente entender e ter o plano geral do que aconteceu nesses poucos, esses oito dias desde que nós soubemos das tais inconsistências contábeis. Começa, anota aí, dia 11 de janeiro, é quando eles anunciam as inconsistências contábeis e a renúncia de Sérgio Real do cargo de CEO e de André Covre do cargo de CFO da empresa. No dia seguinte, o Sérgio Real organizou uma teleconferência junto com o BTG Pactual e deu mais detalhes sobre essas inconsistências contábeis encontradas. No dia seguinte, dia 13 de janeiro, os credores pediram o vencimento antecipado das dívidas da Americanas. No mesmo dia, notícias indicaram que os acionistas de referência propuseram uma injeção de capital de 6 bilhões de reais. Os credores falaram, olha, por menos de 10, 20 nem 10 do lei. Ainda no dia 13, ela, por conta dessa negociação dura com os bancos, acabou conseguindo essa tutela de urgência na Justiça, que suspendeu durante 30 dias o vencimento antecipado dessas dívidas e também o pagamento de quaisquer outras obrigações. Entre o dia 14 e 15 de janeiro, notícias publicadas mostraram que o BTG Pactual realizou o pedido para derrubar essa medida de tutela de urgência da Justiça. No dia seguinte, a primeira resposta judicial, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido do BTG Pactual. Negou, portanto. Ainda no dia 16, a Americanas anunciou a contratação do Rothschild como seu representante no processo de restituração junto aos credores. No dia seguinte, dia 17, a Americanas informou a contratação de Camille Faria como nova CFO da companhia, ela que tem experiência no processo de recuperação judicial da Oi, que foi iniciado lá em 2016. No dia 18 de janeiro, ontem, após vários pedidos, a Justiça acabou concedendo ao BTG Pactual uma decisão favorável para a compensação desse R$ 1,2 bilhão do caixa da Americanas que estavam depositados no banco. A decisão acabou estimulando outras instituições onde a companhia mantém o seu caixa a fazer o mesmo e aí a gente fala daqueles bloqueios que a empresa acabou descrevendo hoje. E hoje, finalmente, a empresa protocolou o seu pedido de recuperação judicial. Neste mesmo dia, a B3 excluiu a Americanas do Ibovespa a partir de amanhã e a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas.